Agora são 8 horas e 25 minutos, a nossa conversa neste momento é com o Rogério Dutra dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Olá Rogério, bom dia, prazer em falar com você. Bom dia Marilu, bom dia Glauco, prazer estar aqui de novo. E Rogério, vamos falar aqui sobre a fala, ou melhor, a não fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, que não quis comentar a iniciativa do presidente Bolsonaro em convocar uma manifestação em apoio ao governo. Como é que você viu também essa distância que o Dias Toffoli está tendo em relação a essa manifestação, assim como o Luiz Fux, também que não quis dizer nada a respeito disso? O STF é um dos poderes menos institucionalizados, vamos dizer assim, né? É menos infenso a pressões políticas, né? Na verdade o STF, ele não tem capacidade de resistência a uma pressão política de uma envergadura dessa que pode significar, por exemplo, o rompimento institucional. Então, diante dessa aceleração do processo histórico, né? Em que a tensão entre os poderes está cada vez mais aguda, o STF prudentemente está ficando calado, né? Porque não se sabe ainda qual é o deslimpo desse processo. O local de resistência, vamos dizer assim, a uma fala mais anti-institucional do presidente da república deve ser o Congresso Nacional, né? Então, me parece que ainda há um local ali de apoio à estabilidade do governo Bolsonaro, que é o Senado Federal, mas isso pode mudar rapidamente, né? Principalmente a partir dessas declarações estruturas aí do presidente, né? O Senado pode recuar, pode transformar num lugar crítico a presidência do Bolsonaro. Isso pode, vamos dizer assim, reverter a atual situação do presidente da república. Agora, Dutra, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que tem provas de que, na verdade, a eleição teve fraudes, né? Que ele teria ganho no primeiro turno. Eu acho muito curioso como é que um grupo político pode fraudar uma eleição para perder. Mas essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, Dutra, como é que você vê isso? Pode configurar algum tipo de crime de responsabilidade? Eu sei que cada ato, na verdade, e declaração do Bolsonaro é preciso recorrer às leis para saber se ele está praticando o crime ou não. Ou se isso poderia, até mesmo caso ele tenha essas provas, de fato, concorrer para um crime comum, como o de prevaricação, por exemplo? Olha, o presidente Bolsonaro é um crime de responsabilidade ambulante, né? Ele constantemente está produzindo declarações que comprometem o cargo, né? Essa declaração não é nova dele. Na verdade, antes mesmo da campanha, durante a campanha presidencial, ele já afirmava, ele já questionava o sistema eleitoral, afirmando que o voto eletrônico não era seguro, que precisava ter uma comprovação física do voto eletrônico. Então, provavelmente, ele está requintando essa mesma história aí para produzir um diversionismo em relação ao desastre econômico que está sendo gerido sob o seu governo, né? Então, ontem, as bolsas caíram 10%, e isso, obviamente, ensejava uma fala firme da presidente da República no sentido da manutenção da ordem econômica, etc. O que ele falou foi exatamente mais um factóide no sentido de trazer tumulto e ruído para o debate correto, que é o debate, vamos dizer assim, econômico. Quais são os problemas econômicos dessa gestão do Bolsonaro e do Guedes, né? Então, o fato dele não falar sobre a economia e falar sobre a estabilidade política denota aí duas estratégias. A primeira é essa que eu falei, o diversionismo. A segunda, realmente, ele sempre está apostando na possibilidade de uma desestabilização das instituições, tendo em vista, inclusive, a proximidade do evento que ele convocou também, funcionando, vamos dizer assim, fora do padrão comportamental devido ao presidente da República, segundo a Constituição. Então, mais uma possibilidade de crime de responsabilidade, ele convoca a população para não só apoiá-lo, mas para fazer uma crítica ao Congresso Nacional, às instituições políticas, e isso vai acontecer daqui a cinco dias. Então, não é por acaso também que ele está fazendo essa declaração, questionando a irgidez institucional do Poder Judiciário, no caso aí. Ele está dizendo que o TSE não cumpriu, de alguma forma, com sua obrigação e ele teria sido eleito, na verdade, no primeiro turno. É um factório que atinge, de fato, por ser uma fala do presidente da República, a ordem institucional. Isso é claríssimo, é claríssimo a manifestação que enseja a persecução por crime de responsabilidade. Então, só não vê quem não quer. O Senado está assustado com esse movimento, o local ainda de apoio do Bolsonaro, que é o MDB no Senado Federal, ainda acredita que o Bolsonaro possa fazer algum tipo de sinal que tranquilize a instituição, mas eu não estou vendo isso acontecer nesse curto período de tempo. Então, é possível que o Senado se toque antes que seja tarde. Exato. Não, só queria fazer uma observação ainda, Marilu, para o Dutra, que, na verdade, essa justiça eleitoral de quem, que é o alvo de Jair Bolsonaro, é a mesma, inclusive, o TSE que indeferiu o registro da candidatura do ex-presidente Lula em 2018, contrariando, inclusive, uma recomendação do Comitê da ONU. Então, falar em fraude no sistema eleitoral de uma eleição que ele ganhou soa muito absurdo, não é, Dutra? É absurdo, e está dentro desse contexto, né, de diversionismo em relação ao desastre econômico e de estímulo à ruptura institucional com essa manifestação aí que vai acontecer nos próximos dias. Nenhuma novidade aí no horizonte do Bolsonaro, né, tudo dentro do script dele, né, de vilipêndio da ordem constitucional, como sempre. Ô, Dutra, você falou, né, Bolsonaro é crime de responsabilidade ambulante, né, a gente tem ouvido você e outros juristas durante todo o governo dele elencando diversos crimes de responsabilidade, né, e o que a gente percebe é que não há ainda o ambiente político para se levar adiante esses crimes. Quando que você acha que isso pode acontecer e se vai acontecer? Olha, eu tenho percebido alguns movimentos muito sutis aí, alguns elementos aí da Folha de São Paulo relembrando que nós precisamos regulamentar o processo de eleição indireta para a presidência da República caso o cargo de presidente e vice-presidente fiquem vagos aí nos dois últimos anos do mandato, né, essa regulamentação, ela foi estabelecida a partir de um projeto de lei do Ronaldo Caiado, do senador Ronaldo Caiado ainda em 2015, por conta ali da possibilidade do impeachment da Dilma ainda, então esse processo está quase, esse projeto de lei está quase no final, está para votação ainda do Senado, Então, nós praticamente já temos aí as condições institucionais para que haja um deslinde caso as forças políticas entendam que o Bolsonaro deve sair junto com o Mourão a fim de que haja uma gestão diferenciada e controlada pelo Congresso Nacional nos próximos dois anos. Mas para que isso aconteça, o Bolsonaro precisa perder o apoio do Congresso Nacional. Já existe ali uma crítica muito forte à instabilidade política e econômica do governo por parte do presidente do Congresso, que é o Maia, o Rodrigo Maia, mas ainda há, vamos dizer assim, um bunker de apoio ao Bolsonaro consolidado no Senado Federal. Então, se o Senado mudar, se houver, vamos dizer assim, uma mudança de postura política de uma parte importante do Senado Federal, a situação política da presidência Bolsonaro entra em situação de crise. Isso ainda não aconteceu. Agora, esse é um dado. Quer dizer, o judiciário não vai se posicionar até porque o judiciário é importante no processo de superação da crise constitucional. É o STF que vai gerenciar, vamos dizer assim, esse processo. Então, a falta de manifestação do presidente do STF e do próximo presidente, que é o Fux, não é, vamos dizer assim, alguma coisa a se estranhar. É claro que nós gostaríamos que ele estivesse ali afirmando a ordem constitucional, afirmando a rigidez das instituições, lamentando uma fala do presidente da República que vai na outra direção, mas o fato é que o silêncio deles pode ser importante para garantir uma rigidez e uma imparcialidade no futuro eventual processo de impeachment. Está certo? Agora, para que isso aconteça, a gente vai precisar de uma mudança de cenário político que ainda não aconteceu. Está provavelmente prestes a acontecer, principalmente se se consolidar que essas manifestações aí realmente são contra o Congresso Nacional e são estimuladas diretamente pelo Bolsonaro e pelo seu secto e isso pode realmente trazer uma mudança de postura do Congresso Nacional. Obviamente que a gente tem um outro fator importante nesse xadrez aí que são as forças armadas, né? Como é que as forças armadas vão se situar diante dessa situação de crise? Isso ainda não está claro porque a gente sabe que tem um setor das forças armadas que apoia o governo Bolsonaro, mas tem um setor das forças armadas que apoia criticamente o governo Bolsonaro, né? Está lá, inclusive, avaliando se o governo está funcionando de acordo com os interesses das forças armadas. E isso ainda é uma coisa um pouco nebulosa, né? A gente só vai saber mesmo durante o processo histórico acontecendo, né? E eu acho que a minha avaliação é que isso vai se cristalizar em muito pouco tempo. Agora, Dutra, a gente sabe que o Bolsonaro tem uma base de apoio relativamente forte até no meio da classe política ali no Congresso Nacional e também em parte da sociedade. Mas, por outro lado, existe uma relativa indiferença de parte dessa mesma classe política e também e principalmente por conta da elite financeira e econômica brasileira. Parece que é tolerável que a gente tenha um governo que não aceite aí as regras básicas do jogo democrático com tanto que o caminho para orientações e diretrizes neoliberais sejam implantadas no Brasil. Então, está tudo bem. Como é que a gente faz para alterar esse quadro já que é muito ruim quando existe uma parte da classe política que acaba ficando indiferente justamente ao rompimento do processo democrático? É, as forças democráticas elas precisam encontrar um caminho de ligação com a base popular. Eu não digo nem só as esquerdas, mas o campo democrático como um todo, incluindo aí parte do centro político. Então, essa falta de comunicação com a população é um problema grave que, obviamente, ele é estimulado pela dificultosa situação da comunicação no país. Nós temos hoje uma concentração do controle da comunicação muito forte. Esse oligopólio dos meios de comunicação de massa dificulta que se faça a democracia acontecer na sua dinâmica. Então, a possibilidade de você superar esse quadro é exatamente estimulando que a população tome conhecimento, participe, se intere e se integre ao debate público. Mas isso é um processo que não se faz do dia para a noite, envolve a necessidade de que essas forças políticas organizadas, que determinados partidos políticos entendam que esse é o caminho. O que, na verdade, eu tenho visto é que os partidos do campo democrático têm preferido apostar na lógica eleitoral e não na lógica de aproximação com as bases políticas. Então, mesmo partidos de esquerda como o PT e o PSOL, eles têm trabalhado mais diretamente no que diz respeito às suas estratégias político-partidárias do que, propriamente, numa estratégia e numa tática de aproximação e consolidação de um debate aberto com o campo popular. Então, isso é ruim para a democracia e a gente está vendo as consequências disso agora, ou seja, a grande desmobilização que a gente está percebendo. Então, a preocupação com o 18 de maio, o fato de que o 18 de março não está ainda consolidado em vários setores, é um sinal disso. Quer dizer, será que as nossas manifestações não vão tomar volume ante de uma situação crítica como a que a gente está vivendo hoje por conta exatamente dessa desmobilização? É uma possibilidade. E isso, obviamente, o termômetro disso é exatamente o processo de desmobilização, de desarticulação do campo democrático em relação às forças populares, ao povo, às organizações sociais, etc. Então, acho que esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil hoje, a nossa incapacidade de resistência pela nossa desarticulação. Perfeito. Está certo, Rogério, a gente agradece aqui toda a sua análise, viu, e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço, de bom, Marilu, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com Rogério Dutra dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e também membro da BJD.